Deixa eu dar uma olhada Vou ler Deixa eu dar uma olhada Esse documento faz parte de uma investigação paranormal Confidencial, em uma situação de perigo, destruir imediatamente Tá bom Aí eu destruo, aí acabou a live Oi, ia ser erado Pô, ia ser legal Nossa, quanta coisa Usuário morado sem LIs, quem já sabe o que que é Ok Isso aqui tanto faz, isso aconteceu já no No início né Informação do episódio 1 Morato, chama as criaturas paranormais De alheios, alias a realidade Gostei, gostei do nome Amigo e líder do grupo Possivelmente um mentor treinador O boss, o chefezinho deles Basicamente Apesar de treinar o grupo para lutar por conta paranormal O grupo não conhece a ordem Sim, ok, tudo bem Mas conhece o paranormal, de boa Estava investigando criaturas paranormais, alheios Que pareciam estar conspirando Para o mesmo objetivo, criaturas desconectadas Tá, parece que foi expulso ou afastado Da ordem por conta disso Prolou ele então, show Após seu desaparecimento, né, que aconteceu agora O Deadman Switch de Morato foi ativado O Deadman Switch, se não me engano, tipo assim Algo que ativa quando uma pessoa Ou morre, ou quando desaparece Quando, tipo assim, consciente Ou não tá mais disposta, tipo, tá ruim E lança Em algum lugar Lança informação sobre ele E manda pra alguém Pra pessoas, pra um computador, não sei Não tô ligado direito Mas é tipo assim Ah, vídeo que tem alguma coisa secreta guardada em mim Aí quando eu morro Esse negócio, tipo, pum, é liberado, tá ligado? Eu acho que é isso Um interruptor de um homem morto É um interruptor projetado pra ser ativado Ou desativado se o operador humano ficar incapacitado Como por morte, perda de consciência ou remoção É, então é um negócio que fica em você E... se isso acontecer Acabou A granja bob... não, filmagem Pera, tamo aqui em cima Tá, filmagem Fala sobre interferência de alheios no lugar A cidade parece um ninho Pessoas sendo levadas Morato fingindo ser o cara da antena Pra proteger inocentes Involver poucas pessoas O último vídeo enviado para o computador foi esse E a partir disso ele gravou o Racing Fitas Onde estão? Ele aparece segurando o arquivo confidencial Tá, a granja bobinha, tá? As pessoas começaram a desaparecer lá E o Morato foi pra investigar Que a gente foi pra lá também A gente não, né? A galera do RPG Morato contratou o Calisto Há umas duas semanas falando sobre um milharal Que eles foram pra lá O Calisto é aquele mano Que apareceu pedindo pizza especial Que ele foi lá pra trás Show Tá sendo parasitado? Seria interessante Mas por que que ela falou isso? Tem alguma Tem algum sinal? Tem algum vestígio que ele tá sendo parasitado? Vocês perceberam ou não? Não parecia Não parecia pra mim Também não sei Ele saiu de uma van preta Mas será que não foi porque tava escuro só? Mas realmente ele saiu de uma van preta, né? O Selva te falou van preta? Ou só tipo uma van... Você só vira uma van escura no fundo? Sim 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 Ah, ele falou van preta Aqui é uma van preta Era uma van preta O lance do café também? Hum... Tá, acho que ela falou aqui, ó Jogou uma van preta Entrou na pizzeria E pediu uma pizza especial pra pegar nos fundos Ok Que foi a passagem secreta E tinha o escritório de investigação É amigo do Morato Especialista em linguagem Que eu sou paranormal Conhece a ordem Vamamamamamamam Show O telefone da pizzeria foi recolhido Pois tava chiando Isso é alguma coisa, com certeza Revelação da passagem secreta da pizzeria de café Isso aconteceu, ok Aí uma pessoa de pulsos paranormais No escritório secreto Foi um efeito paranormal Que danificou a fita do Morato Ok Então Que tava chi... Não tava chiando, né? Mas tava tipo cortada, né? Isso foi um efeito paranormal Tá A equipe não é da ordem Mas sabe lutar E usar ritual Da hora Enquanto documento sobre algumas pessoas Na cidade de Varminho Que é... Não era Varminha? Varminha ou Varminha? Não era Varminha? Isso é de Varginha? Não sei Aí eles partem pra cidade, ok No caminho são perseguidos pela vã preta Né? Que... Tenta tá perseguido eles claramente Tenta bater neles Tirar da estrada Não sei pra quê Não sei Mas enfim E quando o Gizan tentou filmar Teve as falhas paranormais Que foi igual O que aconteceu com a fita do Morato, né? Que teve aqueles... Aqueles cortes teados, enfim Coisas na tela E deu dono de sanidade nele Se eu não me engano, deu? Não lembro Enfim, algo paranormal É, a vã preta apareceu na abertura, né? Oh, muito da hora o 3D Muito da hora o 3D, mano Gostei muito Nessa parte também o Sebat falou que algo passou no céu Acho que ela falou aqui É... Parece ser passado voando entre as nuvens A vã se aproxima cada vez mais A equipe tenta enxergar quem Ou o quê Está dentro da vã Parece criatura sem rosto Assim, eu acho que Ele não falaria isso do nada Eu acho que realmente são criaturas sem rosto Tipo, não é que tipo assim Não deu pra ver direito Eu acho que são criaturas sem rosto Igual das criaturas que apareceram em volta Tipo Na fazenda, lembra? Mais pra frente Várias criaturas são... Acho que são pessoas de terno Sem rosto Ele não falou à toa Ele não falou à toa, tá ligado? Se eu não me engano ele falou tipo Ah, parece pessoas sem rosto Mas ela falou muito bem e tal Mano, ele deve ser... Ele falou aquilo por algum motivo Com certeza O que eu achei da animação da RPG? Achei muito boa, mano Achei muito boa, mano O 3D ficou muito legal Me surpreendeu de verdade Eu não sabia que ia ser tão bom assim Ficou muito legal Foi super imerso, mano Imersivo Não imerso Imersivo É Haddad? Eu pensei que era Haddad Eu imaginei um pouquinho também Não, mas é Haddad, é Haddad Ao chegar na propriedade São recepcionados pelo Luan Uma das pessoas que constam nas fichas do Morato Tá O Gerson também desapareceu do nada Seu desaparecimento apareceu na TV e local junto com alguns outros Haddad comenta aí Que tem uma vaquinha doente passando mal E deve ser porque ela tomou água infectada Que foi também avisado, né? O pessoal já sabe que não dá Pô, o que você achou da quase morte de todo mundo ali colir no trator? Mano Eu... Você acha que realmente dá pra alguém morrer lá? Não sei, não sei Mas seria... Não, acho que isso não ia acontecer nunca Acho que não Acho que nem se, tipo, tirassem zero no dado, mano Zero tem como, né? Mais um... Mas foi bom, eu gosto dessas coisas, mano Difícil Não, impossível, algum personagem morrer... Não, não, isso não ia acontecer Talvez, não, acho que... Eu sei que, tipo, assim O Cellbit não tem muita... Não tem... Piedade em nada Tipo, ele mata e tal Mas eu acho que... Não ia Eu acho que não ia Essa aqui não O Cellbit tá muito bonzinho Eu acho que ele vai piorando com o tempo Normal A equipe percebe uma parte do Milleral queimada Ao conversar com o Adagio Ele comenta que se tivesse enteado fogo Ele com certeza teria se alastrado Ok Milho queimado é um evento meio estranho O chão É marcado e tem os milhos derrubados e queimados de um jeito específico Como se as folhas do Milleral tivessem sido ressecadas O milho queimado formam símbolos estranhos Ok O Xande tem certeza que a queimadura do Milleral é paranormal Porque ele rodou o dado e viu Ok A gente tem certeza disso aqui também Uma queimadura de energia e conhecimento É um sugiro queimado no chão Da noite pro dia Sem fazer barulhos Nossa, da noite pro dia Nossa, pode crer, né? Tanto que as gravações As gravações do computador lá Tipo, que eles viram câmeras internas e externas Foi tipo, um dia antes, não foi? Tá, e os símbolos parecem com o que o Morato investigava O vizinho se chama Geraldo Bom saber Bom saber Aí recebe uma outra fita do Morato com as seguintes informações Satélite e televisão, show A antena para de funcionar 2h da manhã Não pode assistir a TV Só pode assistir a TV queima para sempre Desligar o rádio se ouvir ruídos estranhos Não deixe o Kiko tomar água dos outros animais Pode pegar a doença Não beber água do poço, pois mijei nela várias vezes Chama na casa da árvore Passar esse vídeo pra qualquer colega de trabalho Pedir cartões de identificação Tá bom Ele não me julgue de verdade O Guiz insere outra fita que não tem nada escrito E a equipe sente sua pressão abaixando Isso é doido Fazer sanidade Parece uma gravação de um canal de TV Com apenas ruídos e marca da água da TV local O ruído de sócio aparece vários símbolos piscando na tela Escuta um som peculiar Esses símbolos apareceram no RPG? Ou não? Eu lembro de ver Não são símbolos que estão no melhoral, né? Eu diria que na fita demo ia parecer um demônio escondido Eu pensei que fosse tipo, demo de demônio Não sei, qualquer coisa assim, mano Ou sei lá, demo de medo, né? Porque se você mudar as letras de demo fica medo Caraca, eu não vi isso aqui A larvinha E aí E aí